Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1834, 33 de hoje, sábado 31 de dezembro de 2011, último jornal André Amorim de 2011, vamos avançar isso. Salário de servidor e aposentado do Rio cai na conta hoje. Plano de saúde tem nova regra a partir de amanhã. O som da virada é dele, você vai saber a respeito do latino. Contagem regressiva para o Reveillon, o mais famoso do país. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, acho um pouco, umas notícias. No site, eu posto aqui com uma notícia no site, portais, deusfiz.com.br. Já manda uma importação agora. Estas outras notícias, você vai saber do ano mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Eu tenho um grande efeito! Eu tenho um grande efeito! Eu tenho um grande efeito! Os 3 benefícios Quando Deus criou o mundo, ele decidiu dar dois benefícios para cada povo. Quando chegou a hora dos brasileiros, ele disse que os brasileiros seriam honestos, inteligentes e políticos. Um de seus ajudantes disse, mas o senhor deu três benefícios para os brasileiros e Deus disse, eu sei, mas só poderão usar dois benefícios. Preste atenção, se ele for político e inteligente, ele não vai ser honesto. Se ele for político e honesto, ele não vai ser inteligente. E se ele for honesto e inteligente, ele não será um político. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O plano de saúde tem nova regra a partir de amanhã. Clientes contarão com 60 nossos procedimentos, como cirurgias de vídeo. Também terão direito a mais consultas com nutricionistas, além de outros três exames. Detalhes na página 19 do dia. Na página 22 do dia, salário de servidor e aposentado do Rio cai na conta hoje. Vencimento de dezembro será pago aos 128 mil ativos e inativos do município. Detalhes na página 22 do dia. Na página 27 da sessão Ataque, Flamengo prepara a proposta de 14 milhões de reais para ter Wagner Love em 2012. Na página 23 da sessão País, deputado sobrevive a acidente aéreo na região dos lagos. Na página 25 da sessão Saúde, promessa de ano novo. Saiba como evitar as frustrações. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, lei seca. Vai fiscalizar motoristas na virada até às 8 horas da manhã. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, ônibus e pedágio na linha amarela ficam mais caros em 2012. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, polícia flagra grupo que vendia passagem irregular na rodoviária. Na página 35 da sessão de AD na coluna de Regina Rito, esperança em 2012. Artistas revelam suas expectativas para o ano que vai começar. O som da virada é dele. Na coluna de Léo Dias, nas páginas 38 e 39, Latino vai cantar seus sucessos e atacar DJ no som que fará, ou no show que fará no palco principal. Vamos lá de novo. O som da virada é dele. Na coluna de Léo Dias, nas páginas 38 e 39, Latino vai cantar seus sucessos e atacar de DJ no show que fará no palco principal da Praia de Copacabana. Em 2012, ele pretende se casar com Rayane Moraes, ex-miss Minas Gerais. Nas páginas 4, 5 e 6 do dia, contagem regressiva para o réveillon mais famoso do país. No penúltimo dia de 2011, oferamos a Emanjá a Ipedil de Paz em 2012. São esperadas hoje 2 milhões de pessoas em Copacabana, que terá quase 17 minutos de queima de fogos. Saiba a melhor forma de chegar e sair da festa e confie os shows espalhados pela cidade, nas páginas 4, 5 e 6 do dia. E agora, as notícias do site proteja-seus-files.org Notícia de última hora. Solução à crise da dívida pública. Solução à crise da dívida pública. Religiões devem pagar impostos. Jesus Cristo Homem, José Luiz de Ressus Miranda, conhecido como o Homem do 666, ou dos 3S, né, SSS, alerta a presidência para não permitir que religiões só neguem impostos, declarando-se em estado de sem fins lucrativos. Houston, Texas. 31 de julho de 2011. Jesus Cristo Homem, José Luiz de Ressus Miranda, em seu calqueio transmitido ao vivo e sintonizado simultaneamente em 103 países, fez um chamado hoje ao presidente Obama, quer dizer, hoje não, né, dia 31 de julho de 2011, ao presidente Obama e a todos os presidentes em nível mundial que se encontram em crises financeiras, por permitir que religiões continuem registrando-se como organizações sem fins lucrativos, declarando-se baixo voto de pobreza com propósito de sonegar impostos. É tempo de governo ter as calças bem impostas para afirmar que as religiões paguem impostos. Ao não fazer, estão violando o princípio bíblico. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, segundo Lucas, capítulo 20, versículo 25. Na atualidade, Estados Unidos se encontra na beira da falência por não haver se cuidado dos cachorros religiosos, como identificou o apóstolo Paulo, na carta de Paulo Fittense, capítulo 3, versículo 2, quem tem violado este princípio? Sacerdotes, pastores, freios, irmãs, monges, irmãos e instituições religiosas ganham trilhões de dólares anualmente e tomam vantagens à isenção de impostos, fabricando grandes fortunas e utilizando este dinheiro acumulado para suas gananças pessoais. São religiões fraudulentas que se vestem de ovelhas e como representantes de Cristo por lucro desonesto. O Governo de Deus, o Ministério Internacional Crescer em Grácia, CEG, é o único ministério no mundo que se nega a declarar voto de pobreza nem se registra como organização sem fins lucrativos. Pelo contrário, seus vícios cooperam com os governos pagando impostos anualmente nas 30 nações onde operam os centros educativos CEG. Jesus Cristo Homem afirma que as nações estão sofrendo pelo dano causado por estes cachorros religiosos e ignorantes, ou brilhos fraudulentos que têm as ovelhas em bancarrota. Se todas as fraudulentas religiões pagassem impostos, nem os Estados Unidos, nem nenhum país se encontraria nestas condições financeiras. E para ver ou baixar o calqueio completo intitulado Guardaivos dos Cães, basta clicar no site jh.to.com.br E para outras informações, por favor, visitar o www.cegbrasil.com. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Shin del Conor se separa após 18 dias de casamento. A cantora divulgou todas as informações em seu site oficial. Neste ano de 2011, um dos casamentos mais esperados, o da socialite Kim Kardashian, durou apenas 72 dias, mas a cantora irlandesa Shin del Conor bateu o recorde e seu casamento com Barry Harris durou apenas 18 dias. O casamento aconteceu em Las Vegas. Para que boatos não rolassem na internet, O'Conor decidiu usar o espaço de seu site oficial para explicar os motivos que a levaram a tomar tal decisão. Que os amigos, eu tive razões que vocês todos vão entender. Para que que isso fosse um assunto privado? Mas me disseram hoje que isso iria vazar nos próximos dias, apesar dos meus esforços. Então eu preciso vazar as informações eu mesmo, eu mesma para que seja a versão certa. Contou. A cantora lembrou que seu marido vinha sofrendo muita pressão pelo convívio com ela. A partir do momento que eu e meu marido ficamos juntos, não muito tempo atrás, houve uma forte pressão colocada sobre ele, por certas pessoas em sua vida, para que não se envolvesse comigo. Eram pessoas que nunca me conheceram, mas que formaram opiniões a meu respeito, baseadas no que leram de mim na mídia. Contou Shin del Conor. Finalizou o comunicado deixando bem claro que o casamento acabou, não por conta da relação com seu marido, e sim por causa da família dele. Ele é um homem maravilhoso. Eu o amo muito. Desculpe por não ser uma mulher mais normal. Eu sinceramente acredito, apesar de ser difícil de admitir, que nós cometemos um erro em nos casarmos tão rápido. Por razões altruístas, nós não estávamos preparados para as consequências na vida do meu marido e daqueles que vivem perto dele. Ele tem estado terrivelmente infeliz, e portanto eu terminei. Eu acho que ele é bom demais para fazer isso. É bom demais para ficar preso. Finalizou. O casamento entre Shin del Conor e Barry Harrod aconteceu no último dia 8 de dezembro. A cantora irlandesa já casou outras três vezes, e tem três filhos e uma filha de relacionamentos anteriores. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Selena Gomez faz show no Brasil em fevereiro. A Escrivati vai se apresentar no Rio e em São Paulo. Selena Gomez confirmou dois shows no Brasil em fevereiro de 2012. A namorada de Justin Bieber canta no Rio de Janeiro no dia 4, e em São Paulo no dia 5. Os ingressos para o show na capital paulista começaram a ser vendidos na sexta-feira de 23 de dezembro. A estrela Tim esteve no país acompanhando o namorado em um clube de China. A atriz e cantora Selena apresenta o turnê We On The Night Tour, de seu último disco When The Sun Goes Down. Além do Brasil, ela passa pelo Chile e a Argentina. Recentemente, ela cancelou todos os seus compromissos depois que a mãe sofreu um aborto importante. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1833 de hoje. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se acompanha. Melhor dia da tua vida mesmo. A cobertura angelical continua. Sim, é. Abraão. Tchau. Tchau. Tchau.